Oi, quem me chama? Deixa ele passar, alemão. É do governador. Eu moro há mais de 30 anos no Rio do Cinto. Eu, meu filho, a casa do meu filho. A primeira é encheida. Eu pego o segundo. A primeira foi em junho. Gente, abaixa o microfone aí, por favor. Quer dizer, eu moro num balão sempre. Senão a gente vai atrapalhar os companheiros. Mas não um absurdo que nem dessa vez. Não como essa. A de junho eu perdi tudo. E agora, na segunda, em junho, eu já perdi tudo. Agora foi pior. Agora eu nem sei se eu volto pelo caso. Porque muitas casas lá andou. Muitas casas saíram. Obrigada. 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 Presidente, muitos abelos aqui pela casa.